Nunca parei para pensar no meu dia a dia Faz um tempo eu tentei encontrar algo que já se perdia Com os mesmos personagens em diferentes companhias Não sei do que estou falando e quero me cortar Fico escondendo me enganando Atrás das cortinas da vida Falar não vai adiantar Eu vou tapando as feridas Olhas de Eva perdida Beleza sua melhor amiga Por que é que sou assim? Não sei nada de mim E numa cama de flores Eu vivo meus amores Mas por debaixo tem espinhas Devinho e sigo meu caminho